E para carerinha, beleza, a gente vai gravar um vídeo aqui no canal, espero que vocês gostem, carerinha, a gente vai jogar choco da coprinha, carerinha, é um choco mais legal também, pra mim é um choco mais legal, ele é muito legal, vou trocar de manhocinha aqui, para ver aqui, uma coprinha bem massa mesmo Eu gosto mais dessas aqui, olha, essa aqui é massa, eu gosto muito, não, eu gosto mais ainda, mas eu gosto muito, muito melhor, vou aqui, vou aqui Então bora, carerinha, estou jogando no celular, carerinha, só sei se eu via com parulho, me desculpa, carerinha, porque a minha irmã está aí, tem a gente ficou bugado Espera aí, carerinha, vamos, carerinha Ô, tá aí Cécil, estou querendo o vídeo Por que o meu nome não faz isso? Por que o meu nome não faz isso? Por que não é? Não tem como chocar assim, não, cadê? Não tem como chocar assim, não, cadê? Não tem como chocar, ele morre o aquário Hummm O outro que mais gosta é essa aqui, não Vamos puxar essa Então, não gostei Agora, coloco a cachecade Ó, fiquei bem no meio Ó, já matei uma Tem um pouquinho crante Aqui, antes que eu cortava ela Deixa eu matar ela Pra ver que eu consigo Ai, ai, ai Toma Uh, consegui colocar crantão Vou esperar Essa ali tá doida Vou escolher essa daqui Será que eu consigo? Ah, eu morri Boi 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 A internet não tá procurando mais A gente tá procurando Tete, tô gravando o vídeo no Facebook Calma, eu morri de novo Deixa a coxa aqui, irmão Deixa eu passar aqui Eita Tá me mandando mexer aqui Mano Ah, por Por isso que tô Não, não, assim no meio Mas tô pertinho no meio Gente, opa Opa Ah Grato isso aqui, mano Beleza Ai, mano Quase uma manteiga Vai, segura Segura isso Ah, mano, assim no meio Vai que vem muitas copos gigantes Qual essa? Uh, come, come rápido, come rápido Não posso ir muito rápido Não tem que comer aí Aí, viu? Que que acontece assim O meu pequenininho O moleque não fica assim Do meu Meu lanche É, toma também, vai Vamos mais uma aqui Do canto crat Eita Quase morri Meu amigo Fica quieto aí, meu Ó Tô ficando crat Não, já tô cratona Tô segurando Isso daqui, vou segurar Mas isso daqui, ó Segura Morreu uma aqui Morreu a minha Que tá segurando aqui Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora Já matei Ei, carerinha Aqui tem meus pontos ali, mano Mano, tem um Que é mais grande Que eu Olha só, mano Tem aqui mais grande Que eu Meu Deus É, mano Muito mais grande Que eu Morreu, ó Vai Eu morri agora, mano Pronto, já morreu Bora Bora, correr Eu sei Eu vou em um Quase morri Nessas minhas Pequenininhas Chato Esse daqui, ó Eu vou comer Toma 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 Ai, ai Melhor acelerar um pouco Vou no Cabelecal Porque eu Não tô vendo aqui Como é que tem isso Nossa, não tem um aqui Tá muito fácil Tô chegando Galerinha Olha só Tem uma Timinha Mãe Que os cuninhos Tira um pouco direito, ó Ai, ai Quase morri É Comigo Quem Vai Comigo São Bora, bora, bora Ai, ai Cabeleso Cabeleso Pisca Olha, lá to teme такие Parfumia Aqui né Oh, duma Hora Ai, ai Hum Não quebra Nogue É, te, quase morri Vou acelerar um pouco aqui, segurei todo mundo aqui que está me seguindo, porque eu estou crãssnã, crãssnã. Tá ficando na minha cabecinha, é? Então fica aí para você, você está aí. Tá muito fácil demais para você sair, olha. Vamos lá, vai. Vou até ser pequenininha Nossa, não quero ela Porque é pequenininha e não vai estar nada Não vou crescer não Vou acelerar um pouquinho Só para comer isso daqui Até que morreu aqui Deus é uma picatinha Mano, todo mundo quer me seguir Mano, você não deixa Nossa, esse daqui está esperto Mas vai morrer mesmo assim Hum, estou com medo Porque eu morro Viu? 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 Não, caramba! Não! Melhor pontuação Não, carerinha, eu perdi ali Vocês filmam Pronto, consegui comer essa coisa Para correr lá para o meio Corre, 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 corre Mano, ah não Não, come essa coisa aí Deixa eu comer um pouco para mim Deixa eu comer um pouco aí para mim Deixa eu comer um pouco para mim Valeu Menina, eu acho que é menina Eu acho que é menina Porque é rosto Pronto, com rosto Ai, menina, quase morri aqui Olha lá, olha lá, olha lá Nossa, quase manteiga Quase morri por causa do pé Sabe de quem, mano? De uma minhoquinha pequenininha chata E agora, eu vou trabalhar Prepare-se Agora É, tem outro ponto Eu não estou aqui, mano Não, 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 pera Ah não Ah não, vai Vai se quer que eu não mato Vai Foi para o meio rápido Não, 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 não Toma Muito fácil Olha a minhaquinha Aqui, olha Ela aqui, olha Não quero matar ela Não Fica quieta aí, preproissona Não estou com o pé Com a sua cara Tu morre Viu? Vem, quer me empate? Vem, então Então me atitude não, rapaz Isso é ponto de fim Porque eu sou um aqui Mato não pra caça Olha Vou film, né? O Miguel Só um catetudo Catetudo Que eu vou matar Tu Opa Nossa Morreu Maria Agora ele está Xicantão Mano, você quer que eu não mato? Ele está Xicantão Mais grande que eu Bora, 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 bora Por que ele vai conseguir me matar? Olha Ai, 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 ai Não, vai se cacar Ela me fechou Porque eu entrei Vou matar ela Vamos matar ela Vai Vai Não, aqui, ó O que? Vamos matar Que? Ai 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 imTime Ai 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 Ataí tá aí, pai Fé do ouvido Ataí tá aí, pai Trazemos Hoje aí, até já tá aí Saco Tá, vou deixar o vídeo por aqui Eu acho que vou deixar o vídeo por aqui Até que você tenha gostado Se inscreve no canal Seu sininho Pode deixar o vídeo por aqui Então, tchau Fui Que podem proporcionar alívio de sintoma Em algumas doenças